Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer superpoderes que todos nós queríamos Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Voar, começando com um poder bem básico que a maioria das pessoas gostaria de ter Ou algum momento da vida quis ter esse poder Pois voar dá um ar de liberdade, você pode voar pra onde você quiser Não precisa pegar carro, não precisa pegar ônibus E quando você fosse viajar, além de você chegar bem mais rápido Você economizaria bastante com companhia aérea ou transporte Super velocidade, outro poder que definitivamente todo mundo gostaria de ter A capacidade de pensar, se mover e correr em velocidades extremas Podendo facilmente chegar do ponto A para o ponto B em tempo recorde Dependendo da velocidade, você conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo Assim como aquelas tarefas chatas que você demoraria muito tempo Você em tempo recorde terminaria E a maioria das pessoas gostaria de ter a velocidade da luz Porque com ela, você poderia chegar a qualquer lugar em tempo recorde Porque com a velocidade da luz, você consegue dar 7,5 voltas na Terra em apenas 1 segundo Logo, qualquer distância é mínima pra você Super força Esse poder seria bem útil porque você poderia destruir qualquer coisa com um mísero soco Se você tivesse algum problema, você simplesmente usa a sua força Por exemplo, ah, o carro tá bloqueando a saída, não consigo sair Você desce do seu carro, você ergue o carro Tira o seu carro e coloca diretamente na rua E põe aquele carro de volta E na construção pública seria perfeito porque não só você poderia destruir com socos Como você também poderia erguer toneladas e mais toneladas com muita facilidade Super resistência Esse poder a maioria das pessoas também gostaria de ter Porque imagina, uma capacidade onde você não consegue se machucar Porque bom, se machucar é uma coisa horrível Você poderia experimentar várias coisas sem se preocupar com morrer, se machucar ou alguma fratura Como por exemplo, pular um avião sem paraquedas, atravessar a rua sem ter que olhar pros dois lados Outra coisa que a super resistência pode lhe dar é a capacidade de não ter fadiga ou demorar pra você sentir algum tipo de fadiga Logo você poderia fazer várias atividades e não se sentiria cansado Fator de cura Definitivamente um poder que a maioria das pessoas gostaria de ter Porque imagina, você se machuca e imediatamente você é curado E dependendo do fator de cura você poderia até experimentar algumas coisas que você não poderia experimentar Porque senão você morreria E pelo fato de você ter fator de cura, muito possivelmente o sistema imunológico é bem mais forte Logo você não fica doente, não fica cansado, não sofre nenhum tipo de fratura E em alguns casos você demora pra envelhecer ou nem sequer você envelhece O que lhe dá uma certa imortalidade E olha que ideia genial, você poderia até ficar rico Porque digamos que você tenha a capacidade de regenerar órgãos Você poderia constantemente arrancar os seus sims que ele voltaria imediatamente E você poderia vender e ficaria milionário Teletransporte O poder que compete com a super velocidade Porque quando você pergunta pra uma pessoa ou ela vai responder que vai ter super velocidade ou teletransporte E isso poderia ser bem útil porque você poderia chegar do ponto A pro ponto B Ou seja escola, trabalho ou qualquer outro lugar em 0 segundos E você não iria gastar dinheiro com Uber, gasolina do seu carro Não teria que pensar onde vai estacionar Simplesmente você só se teletransporta pra outro lugar E dependendo do nível de teletransporte você poderia se teletransportar de um estado para outro Ou de um país para outro Sentido Aranha Eu poderia ter colocado super sentidos, mas definitivamente o Sentido Aranha é muito melhor e bem mais estiloso, convenhamos Pois basicamente com o Sentido Aranha você não poderia ser pego desprevenido E qualquer um que tentasse fazer algum mal com você, você seria avisado previamente antes que qualquer coisa acontecesse Exemplo Você tá andando tranquilamente na rua até que de repente um carro descontrolado vem na sua frente Mas você consegue desviar tempo porque o seu Sentido Aranha te apitou Ou você consegue evitar um assalto porque você viu algumas pessoas, o seu Sentido Aranha te avisou E você rapidamente correu antes que fosse assaltado Visão de Águia Eu sei que esse poder é mais dos jogos, mas convenhamos, esse poder ia ser muito útil na sua vida Um poder que você simplesmente consegue ver pessoas através das paredes, mas não é bem uma visão de raio-x E você consegue identificar quem é seu aliado, quem é seu inimigo, onde estão as pessoas E quando você tá escondido você ainda consegue ver as pessoas através do seu esconderijo E esse poder é bem útil Eu pelo menos consigo pensar em três possíveis funções pra esse poder Primeiro, você brincando de esconde-esconde, conseguindo ver a pessoa que tá te procurando pra que ela não te encontre E assim você consiga ganhar o jogo De certa forma você conseguiria ver as intenções das pessoas sabendo quem é seu amigo e quem é seu inimigo E esse poder também seria bem útil pra você conseguir fugir de sequestradores Alteração da realidade Uma habilidade que definitivamente só quem consome histórias em quadrinhos ou conhece personagens fictícios gostaria de ter Porque as pessoas normais em geral não pensam em ter a habilidade de controlar a realidade Mas esse poder definitivamente tornaria um deus na terra Capacidade de modificar, alterar e contrariar completamente a realidade Não se importando com leis da física, o que faz sentido, o que não faz sentido E inclusive esse super poder poderia literalmente dar outro poder que eu não citei nessa lista ou todos eles anteriormente citados Viagem no tempo Definitivamente um super poder que pelo menos uma vez na vida você queria ter Poder voltar no tempo para impedir aquele problema que você fez Evitar ter dito aquelas coisas Ter salvo alguma amizade, alguma pessoa, não sei o que Ou você simplesmente tem curiosidade para saber como era numa época, como se comportavam as pessoas dessa época E se você estivesse passando por um período difícil e não conseguindo se auto descobrir Você poderia ir para o futuro, ver a sua versão futuro e ver o que você está fazendo E se caso você gostasse desse futuro você poderia ficar mais tranquilo Ou você poderia ver onde o seu eu do futuro errou e mudar o presente para assim você ter outro futuro E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê seu like Dê sugestões de que vídeos que vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações Chegando de like, caso gostem dos meses Tchau, tchau